Bem-vindos a Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o Chá com Spoilers de A Faca Sutil, do Philip Pullman Começou o segundo livro da trilogia Fronteiras do Universo, é possível que tenha spoilers também do primeiro livro da série aqui Mas dificilmente você vai se importar, se você não diga de ver os spoilers do segundo, imagina que você não diga de ver os spoilers do primeiro De qualquer maneira eu fiz o vídeo de Chá com e sem spoiler da Bússola Dourada, eu vou colocar o link aqui embaixo pra você, se você quiser dar uma olhada Mano, hoje temos muitos spoilers Tô muito animada Eu vou dar aquela enroladinha de sempre, né, caso a pessoa tentar no vídeo sem querer, queira desligar ou só pra bater um papo Na verdade os spoilers só começam mesmo depois que a contagem regressiva que vai surgir aqui a qualquer momento Chegar a zero, aí a gente começa lendo o último parágrafo do livro Mas antes a gente vai enrolar E a enrolação de hoje não tem nada a ver com Fronteiras do Universo, eu só queria compartilhar com vocês a minha alegria Se você acompanha o canal é provável que você tenha visto o primeiro vídeo que eu postei da Chaverna Já faz uns meses Que foi Kindred Da Otávia Butler E nesse vídeo, né, a gente conversou sobre como a Otávia Butler era uma Grande autora de ficção científica que não tinha sido suficientemente traduzida no Brasil O Kindred foi o primeiro e foi só ano passado, se não me engano, se eu não tô confundindo, enfim E, né, que a gente ficava aí na expectativa esperando que já que começaram a traduzir, traduzisse aí mais livros E aí, não é que eu fui na livraria e de fato traduziram mais um livro dela? Yes! Ele está aqui, olha que lindo! Então, excelente notícia! E ele é da série Parable, que se eu não me engano são só dois livros Que é esse, né, a Parábola do Semeador Eu não lembro o nome do segundo, mas é a Parábola de outra coisa Enfim, é esse aqui, ó Então, eu imagino que a gente possa esperar aí que pelo menos mais um livro dela ainda seja traduzido em breve Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita Achei a capa linda, parecida com a do Kindred É... Tanto que isso seja importante, mas... Mas eu fiquei feliz quando eu vi Enfim, ainda não li, né Acabei de comprar, mas... Satisfação É isso, gente, a enrolação de hoje era curta Era só isso que eu tinha pra dizer mesmo Vamos voltar pra Fronteiras do Universo Ok, vamos ver o final do livro Agora tem que vir conosco Lord Israel precisa de você imediatamente O poder do inimigo cresce a cada minuto O Xamã lhe disse qual é a sua missão Siga-nos e nos ajude a vencer Venha conosco Venha por aqui Venha agora Will olhou para eles Depois para a mochila de Lyra E de novo para eles E não escutou uma só palavra do que eles disseram Levaram a Lyra, mano Nós começamos e terminamos o livro com o Will, apenas Pois é Saudades, Lyra Não que eu não ame o Will Caso você assista o vídeo sem ter visto o livro Só porque você gosta de spoilers Era um anjo falando com o Will Enfim, chamando ele pra grande batalha O que nos leva a nossa palavra-chave secreta Anjos pairando entre os universos paralelos E seguindo os nossos personagens Sem o nosso conhecimento Se eu tivesse que escolher outra palavra-chave secreta Eu escolheria sacrifício Por causa de uma das minhas cenas favoritas O que nos leva a... Ao meu quote favorito Eu poderia escolher uma frase bonitinha pra ler pra vocês Eu provavelmente deveria escolher uma frase bonitinha Mas ao invés disso eu decidi ler um dos maiores trechos Que eu já li aqui na Chaverna Que é a minha cena favorita desse livro Eu não sei se favorita é a melhor palavra Eu diria que é uma das cenas mais marcantes e transbordantes que eu já li na minha vida Enfim Talvez não seja pra todo mundo Mas foi... Nada pra todo mundo, né? Enfim, mas me marcou muito Vai ser um pouco longo Mas fiquem comigo, por favor Eu vou dar o contexto da cena pra vocês, ok? Nosso querido aeronauta Lee Scoresby Atrás de um rochedo Na boca de uma ravina Defendendo sozinho esta ravina Apenas com a companhia de seu Damon, a Lebre Hester 25 soldados correndo na direção deles Apenas 30 balas em seu revólver E ele decidido a não deixar nenhum deles passar Pra proteger Grumann, o xamã Mas também porque o xamã prometeu pra ele que isso ajudaria a nossa querida Lyra E o Lee Considera a Lyra quase uma filha Vai O Lee e a Hester são dois dos meus personagens favoritos Se de alguma maneira você chegou nesse vídeo Mas você não sabe ainda muito bem o que é um Damon Não sei como isso poderia acontecer Mas digamos que tenha acontecido Damon é tipo 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 Vai Uma manifestação animal da sua alma Sei lá Agora sim estamos prontos Pra esta Magnífica cena O primeiro minuto foi feroz E depois, na pausa que se seguiu Lee constatou que estava ferido Havia sangue na pedra de baixo do seu rosto E a mão direita E o ferrolho do fuzil Estavam vermelhos Hester virou-se pra olhar Nada de grave Uma bala arranhou o seu couro cabeludo Declarou Você contou quantos caíram, Hester Não, estava ocupada demais me desviando das balas Recarregue a arma enquanto pode, rapaz Ele rolou pra baixo, atrás do rochedo E moveu o ferrolho para frente e para trás O ferrolho estava quente E o sangue do ferimento que o encharcava estava coagulando Emperrando o mecanismo Lee cuspiu sobre ele e soltou-o Então colocou-se novamente em posição E antes mesmo que pudesse fazer pontaria Levou um tiro Percebeu uma explosão no seu ombro esquerdo Durante alguns segundos ele ficou atordoado E quando recuperou o sangue frio Tinha o braço esquerdo dormente e inútil Havia uma dor imensa Esperando pra dar o bote sobre ele Mas ela ainda não tinha reunido coragem pra isso E essa ideia deu-lhe forças Pra afirmar o pensamento que voltara a tirar Apoiou o rifle no braço inútil Que um minuto antes era tão cheio de vida E fez pontaria com estoica concentração Um tiro, dois, três E cada um deles encontrou o seu alvo Como vamos indo? Resmungou Bom trabalho Ela cochichou de volta bem perto do rosto dele Não pare Em cima daquela pedra preta Ele olhou, mirou, atirou A figura caiu Droga! São homens como eu Desabafou Não faz sentido Mas atire mesmo assim Ela disse Você acredita nele? Em Grumman? Claro Mande chumbule Um tiro Outro homem caiu E seu demon apagou-se com uma vela Houve então um longo silêncio Lee remexeu no bolso Encontrou mais algumas balas Enquanto recarregava Sentiu algo tão raro Que seu coração quase parou Sentiu o rosto de Hester pressionado contra o seu E ela estava chorando Lee, a culpa foi minha Ela disse Como assim? O Skriling Eu aconselhei você a trazer o anel dele Sem ele não estaríamos nessa situação Você acha que alguma vez seguiu um conselho seu? Peguei o anel porque a bruxa Não terminou Porque outra bala o atingiu Dessa vez na perna esquerda E antes que ele pudesse sequer piscar Uma terceira bala raspou por sua cabeça Como um ferro quente encostando no couro cabeludo Agora está por pouco, Hester Aí ele murmurou Tentando ficar firme A bruxa ali Você falou na bruxa, lembra-se? Pobre Hester Agora ela estava deitada Não agachada Em postura tensa e vigilante Como se tiverem toda a sua vida adulta E os lindos olhos dourados Estavam ficando embaçados Ainda lindos Ele disse Ah, Hester Sim, a bruxa Ela me deu Isso mesmo, a flor? No bolso da camisa Pegue, Hester Eu não consigo me mexer Foi um esforço grande Mas com seus dentes fortes Ela conseguiu puxar pra fora A pequena flor escarlate E colocou-a junto A mão direita dele Com enorme esforço Ele fechou os dedos Em volta da flor E disse Serafina, pecala Socorro, por favor Um movimento lá embaixo Ele soltou a flor Fez pontaria Atirou O movimento cessou Hester estava enfraquecendo Hester não vai antes de mim Ele sussurrou Lia não conseguiria ficar longe de você Nem por um segundo Ela sussurrou em resposta Acha que a bruxa virá? Claro que sim Devíamos ter chamado ela antes Devíamos ter feito um monte de coisas Pode ser Outro estampido E dessa vez a bala penetrou fundo Procurando o centro da vida dele Ele pensou Ela não vai encontrar isso aqui dentro O meu centro é Hester Avistou uma centelha azul lá embaixo E esforçou-se pra virar o rifle naquela direção É ele Hester murmurou Lhe achou difícil puxar o gatilho Tudo era difícil Teve que tentar três vezes Mas finalmente conseguiu A farda azul rolou em costa abaixo Outro longo silêncio A dor que se avizinhava estava deixando de ter medo dele Era como um bando de chacais andando em círculos Farejando, aproximando-se E ele sabia que não iam deixá-lo agora Até que tivessem devorado Ainda falta um Hester murmurou Está indo pro Zeppelin Lhe viu o mal e mal Um soldado da guarda imperial Afastando-se da derrota de sua companhia Não posso matar um homem pelas costas Lhe protestou Mais vergonhoso é morrer com uma bala na arma Então ele apontou para o próprio Zeppelin Que ainda se esforçava para subir com um só motor E disparou a sua última bala Que devia estar em brasa Ou talvez um galho em chamas da floresta lá embaixo Tenha subido até a aeronave numa corrente ascendente Pois o gás subitamente transformou-se numa bola cor de laranja E o Zeppelin ergueu-se um pouco E depois tombou e saiu rolando devagar Suavemente Mas repleto de morte feroz E o homem que fugia Mais os seis ou sete Que eram o restante da guarda E que não tinham ousado chegar mais perto do homem que defendia a ravina Foram envolvidos pelo fogo que caía sobre eles Lhe viu a bola de fogo e escutou Acima do rugido nos ouvidos A voz de Hester Já foram todos, Lhe Ele disse Ou pensou Esses coitados não precisavam chegar a isso Nem nós Nós os rechaçamos Nós conseguimos Estamos ajudando Lira Ela então apertou seu corpo orgulhoso E ao quebrado contra o rosto dele O mais próximo que conseguiu E os dois morreram Morrendo Essa é a primeira vez Que eu leio essa cena Sem morrer chorando Enfim Ler em voz alta é uma maravilha Da próxima vez que sabe Eu tento ler o livro inteiro em voz alta Pra não morrer chorando Com isso nós estamos prontos Pra retomar o nosso gráfico de riscos Primeiro risco O risco de transbordamento É nove de dez Porque o Lee morre E sei lá Eu sempre quase morro junto dele Quando eu li essa cena Quando eu era pequena Eu lembro que eu tava na casa da minha tia Eu lembro direitinho Eu tava cercada de parentes Tios, primos E eu comecei a ler isso E eu tava tipo Me esforçando muito, né Pra manter aquela aparência impassível Sobre a qual a gente conversa sempre Nesse risco, né E foi quase impossível Então digamos que Ao invés de chorar copiosamente Como eu queria Eu chorei dignamente Como uma pessoa normal Lendo um livro Enfim Foi difícil Eu lembro até hoje pra ser Cavada Aí eu reli o livro Recentemente, esse ano, né E eu pensei Vai ser sussa Eu já sei o que acontece O Lee morre Tá tudo bem Não, não estava Tudo bem Mano, eu chorei copiosamente Eu tava sozinha no meu quarto Dessa vez, então foi fácil Mano, eu chorei Chorei muito Chorei horrores Aí eu Fui procurar o preço Né, pra separar aqui Pra essa vera Chorei mais um pouco Agora eu li pra vocês E não chorei Então ou passou o efeito Ou foi porque o livro é alta Enfim O resto do livro tem um risco De transbordamento baixo Na verdade Essa cena que é Terrível Daí na média Essa série é 10 O resto do livro é sussa Então a média foi 9 Não me perguntem Como eu calculo a média Enfim É isso Segundo risco O risco de explosão Né, temos 6 de 10 aí É Porque afinal de contas O universo paralelo Sempre tem uma certa chance De explodir a sua cabeça Eu lembro que quando eu terminei De ler a série Quando eu tinha Uns 12 anos 13 Não sei Eu lembro que eu tinha Mano Certeza Que o universo paralelo existiu Tipo Convecção Eu ainda gostaria De ter essa certeza Eu não tenho Mas sei lá Seria legal Risco de extravio 10 de 10 Você com certeza Vai querer fazer as malas Me parece Nós não temos luxo de armadura Infelizmente Neste livro Mas as bruxas E os daemons se mantêm Então Isso continua sendo Bastante tentador E Hum E o universo proposto Pelo livro de modo geral Se mantém muito tentador Por de repente Ser o nosso universo Só que com a magnífica Possibilidade de portais Que levam a outros universos Então A faca sutil É uma coisa maravilhosa E muito tentadora Me parece que é um nível De extravio altíssimo Justamente porque Essa intersecção Da realidade Com a fantasia Faz com que A gente tem uma pontinha De esperança Sabe Você fica tipo Isso é Poderia ser verdade É aquele Harry Potter Sabe como o Harry Potter Se passa no nosso mundo Só que tem bruxas É a mesma coisa Então as criancinhas Ficam esperando até ter 11 anos E elas falam tipo Vai vir uma carta É isso né Por ter essa intersecção Com o nosso mundo Você fica ali Torcendo Para que seja real Enfim Claro Se fosse verdade E você fosse Para outro universo E fosse para Por exemplo Um Tittagat E você fosse um adulto Desavisado Os espectros Devorariam Toda a sua atenção E curiosidade E seria Horrível Enfim Então tem essa questão Dos universos paralelos Você pode parar Num lugar melhor Mas você também pode Parar num lugar pior Né Tem muitos Inclusive Risco Amigo Imaginário Eu dei 10 de 10 novamente Li Hester Para sempre Na minha memória Eu só vou dizer isso Risco Fandão 5 de 10 Me deu pouquinho Em relação ao anterior Porque agora a gente tem Mais personagens Mais universos Portanto Mais possibilidades Mais material Para o Fandão Eu suponho Mas não é muito alto não Tipo médio Médio Né 5 E por último Risco Desmagamento 6 de 10 Né gente No primeiro livro Nós conhecemos Um universo Com alguns aspectos Terríveis E aí no segundo livro A gente se dá conta De que todos os universos Têm alguns aspectos Terríveis É isso Nós temos alguns adultos Nada confiáveis Nós temos algumas crianças Muito violentas Nós temos feridas Que se recusam a cicatrizar Nós temos uma mãe Que precisa ser cuidada Por um filho de 12 anos Difícil Nós temos uma bruxa Prestes a ser torturada Nós temos a morte De um excelente personagem E de sua lepre Damon Nós temos o esperado Encontro do Will Com o pai dele Que é praticamente Um desencontro Porque ele se encontra E o pai dele morre É terrível Em resumo É um livro incrível Mas é cruel Não se enganem Mas é maravilhoso Confirme Pra amarrar Eu amo esse livro Mesmo que na minha cabeça Ele sempre seja O livro em que o Lee morre Se você perguntasse O que aconteceu nesse livro Antes de eu ter relido ele Recentemente Eu provavelmente teria dito No começo O Will é apresentado No final O Lee morre O que é muito injusto Com o meio do livro Porque é um bom meio Mas ele não é tão marcante Quanto o começo e o final E o começo tá assim Quem que esse moleque Mano O que aconteceu Por que a gente não tá vendo A Lira E aí no final Tipo Curiosidade Relendo os livros Esse ano E pensando Sobre a minha vida Eu cheguei A curiosa Conclusão De que talvez O meu demon Seja também Uma lebre Como o Heifer Só que eu suponho Que seria uma lebre macho Sei lá Eu entrei esses dias Na pira Da questão de gênero Dos demons Dá muito pano Pra manga Enfim De uma forma Eu não costumava achar Que meu demon Seria uma lebre Mas quando Eu pensei nisso Algo dentro de mim Se encaixou E eu falei Cara Faz sentido Você pava sentido Então fica aí de novo A questão Qual é o seu demon E qual é a cena Mais marcante do livro Pra vocês Pra vocês também É o livro em que O Will é apresentado E o Lee morre Ou não Sei lá E a questão Que não quer calar Vocês também choraram Horrores Lendo a cena Em que o Lee morre Enfim É isso gente Obrigada por ter assistido O vídeo até aqui Espero que não tenha sido Muito chato A grande parte Que eu li Mas esse vídeo De consolo Foi quase terapêutico Pra mim Ler essa cena Em voz alta Enfim Então muito obrigada Por presenciarem isso Se você gostou do vídeo E quiser se inscrever no canal Tá aí uma ideia Lembrando que a Chaverna Abre as segundas e quartas Então Até semana que vem